Eu, David Bacelá, atual coordenador-geral da FUP, estou aqui para parabenizar o Brasil 247 pelos seus 10 anos de muita história e luta. Para parabenizar em especial o Léo Atuch e toda a equipe da 247, que tem nos ajudado e muito a construir a história do Brasil, estando do lado certo da história. Na defesa da companheira Dilma durante o processo eleitoral de 2014, na defesa da democracia contra o golpe de Estado que nós sofremos em 2016, na defesa de um Brasil progressista, de um Brasil desenvolvimentista, de um Brasil que se preocupa com aqueles que mais necessitam na eleição de 2018 e agora na defesa do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e também da soberania nacional. A FUP tem uma parceria histórica com o Brasil 247. Há exemplo da parceria que foi manifestada na greve dos petroleiros e petroleiras em fevereiro de 2020, quando fizemos uma greve histórica que durou 20 dias. E a cobertura da TV 247 nos ajudou a nós furarmos a bolha e falarmos com a sociedade brasileira sobre a importância da Petrobras, sobre a importância de nós defendermos preços justos dos combustíveis para o povo brasileiro. Vida Longa, a TV 247, 13 de março de 2021, é dia de nós comemorarmos, porque precisamos sim louvar e defender a mídia independente, a imprensa independente, as mídias alternativas que estão aí para disputar a narrativa e fazer com que nós disputemos as mentes e corações da sociedade brasileira. Vida Longa, a TV 247. Vida Longa, a TV 247.